Não erraram, mano, mas temos que mostrar aqui, você vai ver agora os melhores, entre os piores erros de gravação. Será que Marco Lula é bom? Eu, sei lá. Ai, vamos ver, olha isso. De novo, de novo. Frente! Vamos lá? Peraí, acabei de encontrar uma figura aqui, eu juro que é verdade. O senhor é parente do Rafinha Bastos. Achamos o tio Nelson. Dá um beijo na Holanda. Pois é, amigos, já vimos a apuração lá em cima com o telão, já sabemos que vai dar. Com certeza, Sérgio Cabral não tem segundo turno, meu amigo, ele já ganhou. Um ditado que é, vão seus dedos e se queiram os anéis. Não, vão seus anéis e se queiram os dedos. É, sim. Mas... O que você não vê, nós vamos viver na tela. E continua vendo. É, que tem seus privilégios e não trabalham em dia de eleição, não precisa votar. É o tiozão de 70 aqui. Eu já trabalhei muito nessa vida, o meu trabalho vai ficar rabiscando essas páginas aqui. Vocês querem mais erros de gravação? Opa, vamos aí. Vamos mais erros de gravação? Aliás, a nossa equipe erra mais do que acerta. Difícil encontrar acertos. Então nós vamos fazer isso. Aliás, o dia que a gente colocar os acertos de gravação é que vai ser uma coisa... Atenção, se preparem. Os erros de gravação, os últimos erros de gravação da nossa equipe de eleições 2010. Olha isso. É, dia de eleição e continuamos a nossa busca. Onde estão? Que coisa que... É, Felipe Pedro, eles são 7 horas da manhã. Para o Dedéu, mas por assim, eu quis assim, eu quis trabalhar. Obrigado. Falei, não... Era, não era. É, isso aí, senhoras e senhores, estou aqui na frente, então estou. Isso tudo e um pouco mais, você agora vê na... São Bernardes. Aqui no Colégio João Firmino Corrêa de não sei o que, de Araújo. Olha os erros de gravação, que merda. Onde é que eu estou? No lugar onde estão botando os nossos amigos músicos da pauta. E passa um menino super sem noção. Falei com o dedo pra dedão. Eu fico com medo de bater a cabeça. Calma aí, calma, velho. Calma. Tá, vai, vai. Para, Felipe, você não está na matéria nessa hora ainda, entendeu? Ela pega mais leve caso tenha alguma caçação, alguma coisa de sobre em cima dos... Eu já fico nervoso. Eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que nos ajudam a fazer esta bagaça. Ao pessoal da caravana de Ribeirão Preto. Olha! A Estéreo Vale e Grupo Bandeirantes de Rádio, que está aqui hoje. Obrigado, a gente. Nós queremos mandar um beijo. Cadê a Alcina, Igor? A Taves de São Paulo. Cadê mais? A Adriane Lacerro de Belém do Pará. E cadê Marco Luque? Carina Cavaleiro de Mogi das Cruzes. E a Renate Valles pela maquete linda que ela fez no nosso programinha. Mas a maquete era tão grande que não come aqui, sabe? E atenção, e atenção, muita atenção. Obrigado pela produção. A produção que fez este programa. Muito obrigado a todos. Valeu, valeu. Obrigado. Que participou. Muito bem. E a ficção. Nós tivemos uma semana de muito trabalho aqui nesta bagaça. Não foi fácil. A pessoa ficou com o alface ali pra gravar. E agora é o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Vem aí o Jornal da Noite com o Boris Casoy. Nós estamos de pé porque é o momento cívico do programa. Boris Casoy. Vem aí o Jornal da Noite com o Boris Casoy. Segunda-feira. Nós estamos aqui porque eles estão à solta. Até o dia 31, inclusive vários estarão à solta. E nós estaremos aqui correndo atrás. Até segundo. Obrigado pela audiência. Tchau. Fique agora com o sétimo episódio de Tô Preto na tela da Band. Obrigado.